Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileo que vos fala! E hoje vocês me acompanham mais uma vez aqui no jogo Shadow of the Tomb Raider. Hoje eu quero mostrar pra vocês como solucionar o enigma da última tumba deste jogo. Esta é a última tumba deste jogo, vocês pediram pra eu mostrar, então eu estou mostrando. E chegou aqui no vídeo, claro, já deixa o seu like, clica aí no gostei e inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, Engileo ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. E olha a entrada da tumba aí, tumba de desafio próxima. Não esqueça de ativar o sininho do canal, porque se você não deixa o sininho do canal ativado, você não fica sabendo de vídeo novo nenhum que sai aqui no canal, você vai perder muita coisa legal. E o pior é que durante a história, durante a campanha do jogo, eu cheguei até aqui, eu passei por esse buraco, eu vim até aqui, eu vim exatamente até aqui, só que a partir daqui eu ia ter que pular, ia demorar muito, eu resolvi voltar porque eu queria terminar a história o mais rápido possível pra mostrar pra vocês. Eu cheguei até aqui, mas eu não continuei. Agora vamos até a tumba aí, vamos ver o que vai rolar. Vamos lá. Quer dizer que você viu esse templo da beira do rio e eu mesmo não vi nada, né? Só ela viu esse templo e eu não vi porcaria nenhuma. Mas bacana, temos um templo aqui em meio a uma cachoeira, um rio aqui com águas velozes. Se eu cair aí, provavelmente eu morro. Lembrando que este aqui, este jogo é o último da trilogia, do reboot da Lara Croft. Nós tivemos o Tomb Raider 2013, tivemos o Rise of the Tomb Raider e este aqui o Shadow of the Tomb Raider. Lembrando que eu mostrei todos eles pra vocês. Mostrei o 2013 em 2013, mostrei o Rise e tô mostrando o Shadow. Lembrando que o segundo e o terceiro eu mostrei a campanha completa, inteira aí pra vocês. Devo ter chegado na hora certa. Parece que os sectários acabaram de sair. Tudo cheio, não posso carregar mais nada. Não tenho espaço suficiente pra isso. Não tenho espaço suficiente pra isso. Incrível. Deve ser aqui que fazem os rituais pra honrar o sol. Tenho que achar um jeito de baixar o pavilhão central. Manolo, mas que tumba linda essa aqui, hein? É a tumba da Kriptonita. Só cristais verdes e brilhantes. E vocês viram que a Lara Croft já deu a dica que tem uma parte central, uma plataforma central que eu tenho que achar um jeito de baixar. Provavelmente eu vou ter que baixar aquele centro ali, tá vendo? O centro ali até o nível da água. Opa! Cada vez que a luz bate num cristal, essa plataforma sobe. Então eu tirei a luz ali de um cristal, a plataforma desceu. Eu tirei a luz do outro cristal, a plataforma desceu mais um pouco. Então eu tenho que tirar a luz de todos os cristais dessa plataforma central e arrumar uma maneira, claro, de chegar até o final. Até o meu objetivo, que provavelmente é lá o outro lado, onde eu devo adquirir mais uma habilidade. A última habilidade aí de tumba. Muito legal, linda essa tumba. Você é que pode falar que uma tumba é linda? Mas essa aqui é muito bacana. Gostei, hein? Olha os cristalzinhos de Kriptonita aí. A tumba do Super-Homem. Será que eu vou encontrar o Super-Homem lá no final? A tumba do Super-Homem com as Kriptonitas aqui. Foi por isso que ele morreu. Bom, voltando a falar de Tomb Raider. Quem não assistiu o filme, o reboot também. Não o filme com a Angelina Jolie. O outro filme, Tomb Raider, o mais recente. Vale a pena assistir. O filme é legal, eu gostei. Eu não gostei muito da... A atriz é boa, mas, sei lá, eu esperava uma atriz diferente. É que eles mudaram a Lara Croft. A Lara Croft é mais menininha, botaram uma menininha lá. Mas o filme é legal porque ele faz muitas referências aí ao jogo, a essa trilogia. O filme faz muitas referências à trilogia Tomb Raider. Olha lá, baixei mais um pouquinho, tá vendo? Baixei mais um pouquinho, grudei no cristal lá, fez um direcionamento aqui. Ah, agora já tá, não. Pera aí, só pra ver. Se eu colocar nesse cristal... É, vai ter que estar nesse cristal, né? Se não, não volto. Se eu não deixar a luz nesse cristal... Mas, beleza. Deixando a luz nesse cristal, a luz lá do outro espelho não precisa ser refletido pra esse. E esse caminho fica pronto pra mim. Legal. Bom, voltando a falar das referências. Eu achei muito legal no filme que eles fizeram várias referências à trilogia. Aos três jogos da franquia. Aos três não, né? Aos Shadow não. Então, tem até uma parte, logo no começo do filme, que o pai da Lara Croft, isso todo mundo sabe, isso não é spoiler, né? O pai da Lara Croft, ele sempre tá morto, ele sempre morre. Em qualquer história, ou ele tá morto, ou ele morre. E uma moça lá pede pra... Nossa, passou pelo cristal ali. Você viu que deu até uma câmera lenta, hein? Dá pra acertar um cristal lá do outro lado, hein? Esse que é o esquema, então, que eu já aciono a passagem lá do outro lado. Só que aí eu vou ter que deixar o meu caminho pra este outro lado aqui garantido. Então, eu vou ter que direcionar o espelho pra cá. E aí, esse espelho aqui, que tava desse lado, eu direciono pra aquele cristal. Então, logo no começo do filme, uma moça lá pede pra Lara assinar os papéis pra ela receber a herança do pai. E a Lara Croft fala assim, não, eu não sou esse tipo de Croft, né? E isso acontece no primeiro jogo, no Rise of the Tomb Raider 2013, no primeiro jogo da trilogia. Alguém pede pra Lara Croft subir lá até o topo de uma torre e a Lara Croft fala, eu não sou esse tipo de Croft. Em inglês, né, ela fala, I'm just not that kind of Croft. Ela fala isso em inglês, a mesma frase que ela fala no jogo, ela fala no filme também. Então, tem várias referências, as referências clássicas aqui do jogo. O arco, né, o arco feito à mão, que ela usa aqui o arco e flecha. Peraí, ah, sem essa câmera lenta aqui fica difícil pra eu direcionar lá no cristalzinho verde. Então, o arco que ela usa aqui no jogo e a picareta que ela usa aqui no jogo pra ela forçar entradas, por exemplo, ela usa o mesmo arco, a mesma picareta no filme. Então, as referências estão muito legais. A roupa também, o estilo de roupa, cenas, né? Tem a cena clássica da Lara Croft no avião, ela correndo no avião. Tem uma hora que ela fica num vidro de um avião e o vidro quebra e tal. No filme tem uma cena também com um avião lá que tá, um avião antigo que já tinha caído, que tá lá numa cachoeira. E o avião cai de novo quando a Lara Croft passa, né? Porque um avião tá lá caído há 200 anos. 200 anos não, porque não existia avião há 200 anos. Mas tá uns 30 anos o avião caído. Quando a Lara Croft passa em cima do avião, aí ele despenca de vez, porque a Lara Croft ela é feita de irídio, sei lá, né? Pra ela ser pesada desse jeito, só pode ser feita de irídio ou alguma coisa do tipo. Eles tomam muito cuidado no filme com muitos detalhes, né? Por exemplo, no primeiro jogo, no Tomb Raider 2013, a Lara Croft, ela cai, né? Ela sofre uma queda lá e um pedaço, lembro se era de aço, se era de madeira, atravessa ela, né? De um lado ao outro, na perna dela. No filme acontece exatamente a mesma coisa, né? Então o espeto lá atravessa ela quando ela cai, atravessa de um lado ao outro, do mesmo jeito que acontece no jogo. Então essas referências estão muito legais. Gostei muito mesmo de todas as referências que eles colocaram ali no filme. Uma coisa que eles fizeram no filme é porque a Lara Croft mata pra caramba nos jogos, né? Tanto que a gente fala que ela é anti-heroína, ela não é heroína, ela mata pra caramba. No filme eles mostram que a primeira morte da Lara Croft foi difícil, a primeira pessoa que ela mata, não a primeira morte porque ela não morreu uma vez, né? Mas a primeira pessoa que ela mata foi uma situação complicada pra ela, porque o filme quer mostrar também essa transformação da menina Lara Croft na heroína ou na anti-heroína Lara Croft. E agora como eu consegui tirar todas as luzes ali da plataforma central, todas as luzes eu tirei de todos os cristais da plataforma central, agora ela tá baixa e agora eu consigo usar ela pra passar por essa plataforma aqui do meio e chegar no meu objetivo lá no final. Legal, gostei desse puzzle, o mais bonito até agora, hein? O mais bonito de todos até agora, e o último também, não vai ter mais, né? Fome de oatezinho aumenta a quantidade de recursos naturais coletados em cada fonte. Então em cada planta que eu pegar, quando for pegar madeira pra fazer flecha, cada coisa que eu coletar agora, cada fonte natural que eu coletar agora, templo do sol, esse aqui, eu vou conseguir extrair mais recursos. Bacana, é a última tumba do jogo, gostei muito de todas as tumbas. A do meu vídeo passado, se você não viu, veja, porque se acha um navio num lugar que você não encontraria um navio e é um puzzle bem legal de resolver, gostei no geral de todas as tumbas, todas as tumbas aí foram bem legais, lembrando que eu mostrei na minha série aqui, durante a história eu mostrei algumas tumbas e depois que eu terminei a história eu fui mostrando as tumbas que faltavam, fiz vídeos aí pra mostrar todas as tumbas, mostrei histórias secundárias aí, etc. Bom, uma coisa do filme que eu não posso falar, porque aí seria spoiler, mas uma coisa que eu falo pra vocês, assiste o filme, claro, até o finalzinho e tal, porque vai ter no finalzinho, lá no finalzinho, agora eu não lembro se é depois das cenas pós-crédito, se é uma cena pós-crédito ou não, porque já faz um tempo que eu assisti esse filme, então eu não lembro agora, mas no finalzinho mesmo vai ter uma baita referência aos jogos Tomb Rider, no filme Tomb Rider, no final vai ter uma baita, uma baita de uma referência aos jogos, então vale a pena conferir. Vamos ver então rapidinho se eu consigo sair daqui. Esse é o tipo de tumba, essas tumbas assim mais claras, geralmente são mais fáceis de fáceis assim, né, você vai seguindo o caminho, claro que se você vacilar você morre, se você não tomar cuidado, sem dúvida você morre, mas muito legal, bacana pra caramba essa tumba, como eu falei, não esquece de deixar o seu like no vídeo, deixa seu comentário, inscreva-se aqui no canal e nunca esqueça de ver se o sininho não tá ativado, se o sininho não estiver ativado, você vai perder muita coisa legal aqui no canal que você não fica sabendo dos próximos vídeos. Olha aí, voltei então pra onde eu tinha começado, vamos dar um mergulhão aí, legal né, já tinha vindo até aqui na história, tinha mostrado este local aqui pra vocês, até tinha passado aí por esta caverna. Então é isso aí meus amigos que eu queria mostrar pra vocês, todas as tumbas resolvidas com vocês, espero que vocês tenham gostado, porque hoje eu vou ficando por aqui desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui!